Oi gente tudo bom no vídeo de hoje eu estou aqui com a o desafio de hoje vai ser quem fizer o melhor desenho quem ganhar rodada vai ganhar vai poder ganhar uma bola dessa daqui que tem um e uma moeda de ouro dentro e gente só precisa pedir minha favorita personagem mas não quer dizer que a moeda de dentro vai ser da Pitty tá no desafio vocês vão poder ganhar as moedas de ouro e vocês vão poder comprar coisas na loja do Mario gente aqui todos todos esses produtos aqui vocês vão poder trocar por uma moeda de ouro qualquer agora esse jogo monopoli 76 moedas de ouro eu quero eu quero e esse daqui você tem que trocar por três moedas de ouro mais uma rara o que é muito difícil eu quero ganhar o switch mas uma pergunta porque tem menos moedas do que esse daqui então porque a rara é mais difícil de ganhar então você tem que pegar muitas moedas para ter a rara não sei que você tenha muita sorte tem uma coisa que não faz sentido a gente está gastando nossas moedas para mais moedas aí depois vai ter o mesmo quantidade de moeda se você tiver uma moeda normal você pode trocar por um desse para tentar ganhar uma moeda rara aí depois pode comprar rara primeira rodada vocês vão pegar uma figura aqui e desenhar vocês vão ter um minuto quem ganhar vai ganhar uma moeda de ouro só um minuto então o que der deu gente aqui dentro ó eu coloquei todas as cartas aqui do Mario quem quer começar sorteando então como é que eu tenho que ser muito certo não é ruim não é a namorada do todo 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 de ti a fim a pitch pronto a mim conta com dois três e valendo se inscreva aqui no canal para você não perder nenhum vídeo legal como esse acabou o tempo olha aqui ai gente eu acho que pra pitch eu consegui desenhar bem um minuto que ela é bem difícil e a chloe desenhou bem a todete vi chloe eu coloquei na comunidade do youtube e ai eu já estou com o resultado vocês querem saber quem ganhou? sim com 54% ganhou todete ei eu desenhei a todete mas a minha favorita é pitch qual é o seu personagem favorito do Mario? comenta aqui abaixo você ganhou uma moeda de ouro vamos abrir para ver qual é balança tem moeda ai? sim eita eita ai qual? é o pau tudo bem o que vale é a moeda dá para você comprar as coisas massinha? é massinha porque vocês vão fazer vocês vão fazer esse cogumelo aqui de massinha gente vamos ver quem vai fazer melhor tá? ah o nome dele é um chupa chupa né? é não é não ah não vamos ver qual é o nome dele eu não sei gente ó elas não sabem o nome desse cogumelozinho é gumba é gumba é gumba acertou já olhou já olhei não lembra a câmera vocês vão fazer modelar o gumba o gumbinha aqui gumbaca é o tchubaca é? é não é o sozinho gumbaca vamos lá vamos ver quem faz ele melhor da massinha modelar eu quero ver o talento de vocês agora vamos lá quem fizer ele melhor vai ganhar uma moeda de ouro vai ganhar bora entre essas moedas daqui tem uma que é rara uma delas é rara aaaah meu Deus vamos lá peguem suas cores aaaaaah tem marrom Falha da produção Não tem marrom da cor do bumba Tudo bem, a gente pode misturar Vocês vão fazer da cor que vocês quiserem Ou mistura a cor ou faz da cor que quiserem Vou misturar Vou fazer um bumba rosa Vai ser um bumba colorido E você, Clô? Minha florita cor é rosa Eu vou fazer uma bumba menina com um laço rosa Tá bom Podem usar a imaginação Não vai ser o bumba original Gente, tá vendo que o bumba é Um marrom escuro aqui, um marrom claro Depois eu vou fazer a parte de cima com esse rosa mais escuro E esse mais claro Embaixo, e aí eu vou fazer o sapato de Dessa cor, Cláudia Eu vou fazer um bumba com um laço rosa Tá me chorando aí, você vai fazer marrom, é? E eu vou fazer cílios Tá bom, então quero ver a sua bumba Vai ser uma bumbinha Eu sou bumbinha Bumbaca Bumbaca no poteco Gente, olha como ele é fofo Eu achei ele tão bonitinho com esses dentes Parece... Parece o Oakley É, com o cheiro Gente, eu já fiz a parte de baixo E tá com a cor diferente Mas tá ficando igualzinho Obrigada Cadê o da Clô? O tempo tá acabando Vamos lá, vamos lá Terminou a Clô? Não Tá fazendo o que? Os detalhes E você, Vivian Terminou Vamos mostrar, vamos mostrar As duas artistas aqui Capricharam no seu Podia usar a criatividade Vamos lá Olha ele aqui Gente, olha aqui Votem aqui Nos que vocês mais gostaram Esse é o da Vivi E aqui o da Clô Clô Ela resolveu tirar os cílios, gente Gente, com 74% ganhou A Vivi Aê Escolhe uma moeda, Vivi Será que você vai pegar a rara? Não Vamos ver que personagem é esse Eu acho que é um Ah O Luigi O Luigi Mas não é rara Agora vocês vão desenhar com o nariz Com o nariz? Aham Com o nariz Desenhar com o nariz é muito difícil Então eu peguei Esse desenho aqui do Todd Que é o mais fácil possível Desse cogumelozinho Pra vocês desenharem Não, o Todd é só um cogumelozinho Pronto, é só um cogumelozinho Não é o Todd Eu não sei É porque não tem uma barriga Quem fizer o melhor desenho Ganha E depois nós vamos pra rodada final Vamos lá Não tem tempo essa rodada Vamos lá Cada um pode desenhar devagar Com o tempo que quiser Tá bom? Um, dois, três E valendo Vamos lá Gente, é bem difícil desenhar com o nariz Vocês não tem noção Se inscreva aqui no canal Pra você não perder nenhum vídeo legal como esse Tá bom? Não 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 Tá, vamos mostrar Um, dois, três E já Gente, esse é o da Vivi E esse é da Colocloy Nessa rodada Quem ganhou foi Puta Vivi Vivi, você ganhou, você pegou a moeda Ai, que susto Eu peguei Esse carinha aqui Deixa eu ver Deixa eu ver É um caso Amarelo Amarelo Pegar vermelho Verde Eu peguei as cores do Brasil Com esses marcadores Esses marcadores Você não faz ideia de quão é satisfatório É tipo, desliza no papel tão perfeitamente Sei lá, gente Tô amando isso Voltem aí, gente No que vocês estão mais gostando Mário Mário original Quase original Ou Mário criativo Acabou A Vivi acabou Bora Um, dois, três Vamos mostrar E já Uhul Olha aí os Mário, gente Vamos botar Vem cá Com 88% Com 88% Ganhou Mário da Quem vocês acham que ganhou? Os dois Não, só ganhou um O que você acha que ganhou? Não, porque você falou 88% E 80% Não, 88% Um dos dois ganhou com 88% Quem você acha que foi, Clô? Da Vivi? Vi, você acha que foi quem? Da Chloe? Chloe, você ganhou com 88% Seu Mário Isso quer dizer que você vai ganhar mais um pouco, né? Minimamente Pegou? Não, isso tem nada Não, isso tem nada Escolha uma Pegou? Um, dois, três Será que você vai pegar a Rara? Será que você vai pegar a Rara? Não Não, eu peguei o Mário O Mário, gente Eu peguei o Mário Ah, que legal Última rodada vai ser um jogo de cara a cara Quem ganhar Cara a cara do Mário, gente Quem ganhar Ganha cocô Ganha Quem ganhar, ganha três moedas Três, tá? E vai poder pegar, escolher os prêmios lá atrás Pega um papel e coloca aqui, vai Pira um papel e coloca aí Eita, esse tá amassado Deixa eu ver o seu Olha, gente Gente, tá Começa, tirem pedra, papel e tesoura Pedra, papel e tesoura Não E vem, começa perguntando Vai, Fih Hum, o meu personagem é um humano? O seu personagem é um humano? Não Não Não? Não? Tá bom Então Derruba todos os humanos Então, essa daqui Esse daqui E esse daqui vão tudo em bala Sua menina? Não Então, Clô, derruba todas as meninas Tá Agora é minha vez de novo Não, agora é minha vez Hum Gente Então, porque a maioria desses personagens não tem uma coisa especial que dê a diferença Posso perguntar se... Ah, já sei Meu personagem tem, tipo, uma concha nas costas? O seu É o seu personagem? Não Não? Então eu vou tirar o Lakitu, porque ele tem uma concha O Kupa-Trupa O seu... Ah, sim O pessoal aqui, você tá falando do Hayden O Yoshi tem uma concha, né? Isso não é uma concha? O Yoshi ou não? Isso não é uma concha? Não 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 Ela é um dragão Concha 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 Esse daqui tem um... Esse tem um concha, não é? Acho que isso não Não tá aparecendo na foto, então Seu é humano? Não Não, aí Eita Só Tá, enfim O seu Você é um gorila? Não Você derrubou todos os gorilas Tá bom Então eu vou tirar O Kid Pong é a Dixie e o Donkey Kong O seu tem concha? Não O seu é um cogumelo? Sim Quase tudo aí é animal Não É não Vai, Vi Foi bom, então Quatro assim, três assim Mas Vivi tem mais chance Vai O seu tem dentes? Não Ou então você arrisca Porque ela vai ganhar Vai ganhar medo Vi, é um more than Koopa Junior? Não Vai O seu é menino? Não É a Tandete Não Aê Vamos ver, vamos ver O Aluid Aqui está a rara É o Aluid Gente, a gente tirava uma moeda do Aluid Só que a que eu tirei não era rara Eu acho que você vai poder comprar o Game Station Eu queria essa daqui O Game Station Eu vou comprar o Game Station, gente Eu vou fechar no Shopping O Game Station é só o meu Pronto, quatro é uma Gente, o Yoshi O que me ajudou a ganhar Pronto, agora vamos pra loja Eu tenho quatro moedas E uma rara Eita, você pode É mais do que o suficiente Dá pra comprar o Switch E uma coisinha a mais É, bora Vamos lá, Vi O que é que você vai querer daqui? Você pode comprar tudo o que você quiser Menos esse, né? Mas você pode ganhar esse Você teve sorte Lá, passando as moedas Passando por caixa Minhas moedas São lindas São lindas, são moedas Bem pesadas Eu vou te dar, ó Três normais É, gente, é bem pesada Três normais Uma rara E eu quero Isso daqui Pegue, pode pegar É seu Muito obrigada O que mais? Você ainda vai ter mais uma moeda Mais uma? Isso daqui é tudo É Ai, gente Então eu vou pegar Vou pegar lovinho desse Pra ganhar uma moeda Ver que eu É, qual é a moeda Vai E eu vou ganhar chocolate e bala Então Foi ótimo seu Eu não sei o nome deles Eu não sei o nome deles Mas só que eu saiba deles Cadê? O nome dele é Bu Bu? Que pegou de manga Vi quer Ah, não, obrigada Agora eu vou abrir o meu Desconei o meu Skyrim A moeda vem pra eu acho Ah, que fofa É É a Burdle Burdle É Estranha essa bicha É, é algum É a filha do Bowser Não, é o Burdle É a planta? Não O Bowser tem um monte de filhos Eu achava que essa era uma delas, não? Não, eu só tenho o Bowser junto Gente, eu peguei balinha Que sabor é? Gente, eu tirei a Pi Sério? Sim, minha favorita Gente, eu tirei a balinha da Pi Gente, minha cara é bela Que classe Gente, eu ganhei um cunho da Pi Vamos trocar? Não Vamos trocar, eu dou duas moedas Não Três Não Quatro Não Sério? Não Você não troca por quatro moedas? Não Nem por uma rara? Não, eu não vou Eu não vou ver esse Bom, agora bora jogar uma partida de Mario Kart no meu Nintendo Switch novo? Sim Gente, foi, espero que vocês tenham gostado Obrigada por assistir Tchau, até o próximo vídeo Tchau E se você ainda não faz parte do time de Vi Se inscreve agora no canal pra gente chegar a 10 milhões Hoje você tem um desafio Completar a coleção de moedas de ouro do Mario Vixe, mãe, eu só tenho uma moeda Essas são 21 pra completar a coleção inteira Será que eu vou conseguir? Você tem 24 horas pra você tentar completar a coleção, tá? Assista o vídeo até o fim Pra ver se a Vivi vai conseguir completar a coleção E vamos de desafio Eu tenho essas sete moedas aqui Que inclusive vocês me pagaram No vídeo passado do Mario E pra você ganhar cada uma delas Você vai ter que passar por sete desafios, tá? Tá bom Mas e o resto? O resto você tem que se virar Vai ter que comprar a moeda Mas mãe, a caixa é surpresa Pois é, então Por isso que eu não sei se você vai conseguir completar E vamos de desafio Primeiro desafio pra você Valendo essa moeda aqui do Bowser Pra você ganhar essa moeda do Bowser E ficar com duas moedas O desafio vai ser Você vai ter que tirar as coisas da máquina de lavar Essa é fácil, mãe Ah, tive sorte Porque hoje ainda tá bem vazia Vazia Terminei Desafio cumprido Aqui está a sua moeda Mas lembre-se Nem todos os desafios vão ser tão fáceis assim Tá bom Gente, agora eu tô indo na Five Below Pra ver se eu consigo achar O resto das moedas que faltam Pra eu completar a coleção Ou tentar, né? Porque Lembrando que eu só tenho 24 horas E são 21 moedas no total E ainda mais que as restas são surpresas Então não posso escolher as que eu não tenho Eu vou ter que ir lá Pode ser que eu pegue até tudo repetido Vamos ver Gente, esses ovinhos que eu tô vindo aqui na Five Below comprar Vende no Amazon Mas como que eu tenho que completar esse desafio 24 horas Eu tô vindo aqui na Five Below, né? Se eu pedisse no Amazon Não ia chegar a tempo Tá, gente Então agora eu tô indo lá Pra seção onde vende as coisinhas do Mario Ó Estamos chegando perto Ó Aqui tem uns joguinhos Tá na seção de brinquedo Então acho que deve ser aqui Oxi Gente, cadê? Será que eles ainda vendem? Não é possível que eles não vendam mais Gente, que é isso? A última vez que eu vim Estava aqui Estava nessa seção Gente, será que eles não vendem mais? Era pra ser na seção de colecionáveis Tem aqui as coisas da Hello Kitty É, das tartarugas ninjas Anime E ó Tem um fã de ouvido do Mario, né? Mas não é o que a gente tá procurando Gente, como vocês viram na outra Five Below Não tinha o que eu queria Não tinha nenhum dos ovinhos que vêm a moedir Então eu vim nessa outra pra ver se tem Pro Mario que tem, gente Porque senão eu não sei o que eu vou fazer Gente, agora que eu me lembrei Esse negócio geralmente depende da seção de bala E tem essa balinha aqui, entendeu? Gente, olha Eu acho que tem os óbvios que vêm dentro de cada um Vem a moedinha Eu vou pegar Gente, eu vou pegar todos Porque quanto mais eu pegar Mais chance eu tenho de completar a população Gente, por enquanto eu só tenho essas aqui que eu já tinha E da minha mãe que eu ganhei depois de fazer o desafio Gente, ó Esse é o óbvio de colecionador que eu comprei aqui Do Mario E que eu pedi na internet Eu não sei se vai chegar a tempo Mas tomara que sim, gente Gente, deixem muito, muito like Se vocês querem que chegue a tempo E se vocês não for inscrito Se inscreve aqui agora no canal E ative o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Vou fazer o seguinte Eu vou abrir logo todas as que eu comprei na Five Low Pra se tiver Algumas repetidas Que a minha mãe vai me dar Aí fica mais fácil pra mim Que eu vou poder ter elas Sem ter que completar os desafios Primeira Marque não ser repetida Eu acho que esse daqui minha mãe já tem Um desafio a menos pra mim Aham Então, você não vai precisar pegar a minha moeda Isso A não ser que você queira fazer o desafio Não Mãe, eu não tenho tempo Tenho menos de 24 horas Esse daqui A gente tem ou não? Qual? Tem Tem? Tá bom Outro desafio a menos Só que não tem mais outra moeda, né? Como assim? Um desafio a menos Tem nenhuma moeda a mais É, só que não é uma Na verdade é que você não ganhou nenhum Esse é extra Né? É Realmente E que compra? Tá, gente Então agora nós temos o que? 11, não é? Uhum Total 11 de 21 Falta mais 10 11 de 21 Se você ganhar todas as minhas, né? As provas Que eu vou Ah, tá coberto aqui Esse é novo? É, da bombinha Não tem não Ai, que Gente, essa moeda É linda É linda É pesadona, ó Gente O que foi? Outra bomba Foi logo seguida Gêmeas Bomba gêmeas É, você pode trocar com o livro Gente, nós vamos ter Tanto chocolate Vamos ter chocolate de sobra Aqui em casa Balsa Júnior Balsa Júnior A gente não tem Epa Esse não tem É o Wario Ah, não Um dos dois Não tem não Esse Ah, tá bom Ótimo Já tem Já tem Tá, acho que é cool Tem essa É Mas vai ficar mais fácil Do que eu ter que pegar uma dela É É uma rara Não Essa daí ia dar um desafio bem bom pra você Gente, nós tiramos a rara Mas é uma que eu já tenho É Bem que podia ter sido a do Mário, né Porque é a rara que a gente não tem Mas tudo bem Rara é rara É, ia ser um desafio bem, bem Difícil que eu ia fazer Ainda bem que eu não vou ter que fazer, então Ah Já tem Mário e Wario É Só esses E já que você tirou essas moedas Que eu tenho, né Que é essa 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 Né Uhum E você vai ter que lutar por três Você vai ter que cumprir três desafios E comenta aqui abaixo qual é o seu personagem do Mário favorito O meu aí, ó O que é a da Peach? A da Peach eu acho difícil a Clúria lidar, viu É que ela ama muito É A Peach é Gente, eu vou dar um jeito É, você tem que propor alguma coisa pra ela Gente, a Vivi tá querendo minhas três moedas Então eu tô propondo a ela um desafio de mini kart do Mário Você escolhe aqui qual que você quer ser Eu quero o Mário Então se eu ganhar o desafio, eu vou ganhar a moeda do Mário É Tá, então se você ganhar, você ganha a moeda do Mário E eu vou ser o Yoshi E a gente vai fazer uma disputa de corrida E chegar primeiro, né Na linha Passar na linha primeiro Ganha Tá bom, bora lá Eu acho que o Yoshi também é 3 e... Não Não O meu desviou Você disse que eu não pego Esse carro solta o carrinho Vi, você ganhou o desafio Aqui está a moeda do Mário Obrigada, mãe Nada Vi, você ganhou o desafio Então aqui está a moeda do Mário Agora só falta mais duas de você, né mãe? Eita Oi Preciso falar com você Sabe como a gente criava aquele vídeo do Mário Do Mário e você ganhou as moedinhas Você ficou com duas moedinhas sobrando, sabe? Então, eu tô tentando colecionar essas moedinhas E eu preciso de uma das suas moedinhas Tá bom, eu vou lhe dar as duas fantasminhas É, então Acontece que eu já tenho a do fantasminha Eu preciso da... Da Peach Ah, da Peach não Ô, Coco, por favor Olha, bora negociar Tá, Vi, mas só se você me vencer no Mario Kart Que é muito difícil Ah, 3, 3 Não Entra, não, não Volta, volta Não pode ser duas Peach Certo, volta, volta Não, tô em quinto lugar Ah, consegui Tô em primeiro Tem alguém pra... Não Ai, não, não, não Não tô conseguindo ver nada Ah, não, gente Que é isso, gente Não, tô em quétimo lugar Não, tô em quétimo lugar Tô em oito Tem que ter cuidado Se eu continuar assim Eu vou ficar de primeiro E não só ganhar da Chloe Como ganhar todo mundo na corrida Tá brincadeira Tô perdi bem no final Mas você ganha da Chloe, não tem? Eu ganhei da Chloe De qualquer jeito, Chloe A moeda é minha Então, ó Esse desafio, Vivi Você vai poder ganhar a moeda do Yoshi Tá? Aham Fim com três cores Não Quem colorir melhor ganha Vamos dar esse livro Bom Eu vou colorir original Porque original é sempre o melhor Não, eu acho que eu vou colorir o Yoshi de vermelho Porque também ele é colecionado, não é? Tem vários Yoshis diferentes Tem de várias cores Eu não lembro Porque quando eu era menor Eu tinha um bonequinho De vários Yoshis Eu tinha um azul Eu tinha um rosa clara Cocho É, é verdade Gente, eu vou fazer criativo Eu vou criar a minha própria cor Como a Vivi falou Gente, as cores estão iguaizinhas Estão conseguindo achar as cores bem parecidas Gente, eu adoro pintar com essas canetinhas Porque são muito satisfatórias Gente, eu acabei de lembrar O sapato do Yoshi é um laranja mais claro Eu acho O meu tá ficando bem legal, viu? Fica difícil essa competição, viu? Gente, eu acho que eu vou botar um laranja neon Eu acho que vai ficar chocante Pô, eu boto amarelo E ele trabalha no McDonald's Né? É Acho que o meu vai ser do McDonald's Gente, eu terminei Eu acho que o meu... E eu acho que ficou bem parecido É o seguinte Eu vou dar o toque final agora Esse que vai ser o diferencial do meu, tá? Que boné Tá lindo Não parece um boné Gente, é o seguinte Vocês vão votar na comunidade do YouTube, ó Meu Yoshi Ou Yoshi da Vivi, tá? Votem no meu Não Pra não dar moeda pra ela Meu, gente, eu tenho que... Com o qual da minha coação Com 84% ganhou o Yoshi Da Vivi Ainda bem Muito obrigada, mãe Gente, eu não sei Por que vocês votaram no Yoshi dela É tão comum, tão sem graça O meu foi tão criativo Do McDonald's Gente, se eu não... Gente, muito obrigada Porque se eu não tivesse ganho Eu não sei o que eu ia fazer Gente, agora eu vou fazer umas ligaçõezinhas Pra algumas pessoas Pra ver se elas têm Uma moeda que eu possa trocar Ou eles podem doar Tá, gente Primeiro eu vou ligar pro Theo Porque Quem assistiu o último vídeo Que eu tava completando Na coleção Que era do Among Us Foi o Theo que me ajudou A completar minha coleção Que ele me deu o último O último que faltava Então, bora ver Vai aqui Já que o Theo gosta de colecionar Esse tipo de coisa Vai que ele tem esse daqui também Vou ligar pra ele Alô? Theo, eu tô ligando Pra saber se você coleciona Aquelas moedinhas Sabe que vem no Ouvir surpresa de Mario Porque eu sei que você gosta De videogame e tal Ah, você coleciona? Ai, nossa Ainda bem Bom Você tem alguns repetidos Que você pode trocar? Tem? Tá, me fala a atenção Gente Ah, Theo Você não tem Nenhum que eu preciso Ah, Theo Todos os seus repetidos Eu já tenho Então Mas obrigada Tchau Gente, então Infelizmente o Theo Não tem nenhum que eu precise Então Eu vou ter que arrumar Outro jeito De conseguir mais moedas Gente Vocês não acreditam O seguidor acabou De me mandar mensagem Dizendo que ele tem Uma moeda da Daisy Eu posso ir lá Na casa dele Buscar Porque ele tem repetida Vem agora Vê O tempo tá passando Vão Oi, João Oi, Vivi E aí, João Cadê a moeda? Essa Essa mesmo Ó, trouxe a sua moeda aqui Pra trocar É o área Você não tá precisando? Aham Então Então Obrigada De nada Cabe, Vivi Vivi Último desafio, tá? Pra você tentar ganhar A moeda do Luíde Tem três bolinhas De algodão doce Veja Você tem duas chances De aliviar Vamos ver se você tá Com sorte hoje Vá Escolha uma Não Não, é possível Foi? Gente, acertei de primeira Olha só Parabéns, Vivi Então, gente Eu consegui 15 moedas E por hoje É só Porque já tá tarde E eu vou me arrumar Pra dormir daqui a pouco Mas antes de dormir Eu vou espalhar Nos meus grupos do WhatsApp Pra ver se alguém conhece Alguém que coleciona, né? Pra arranjar algum jeito De conseguir mais moedas Mas enfim Torço por mim Eu vejo vocês amanhã Porque eu tenho até Três horas da tarde Amanhã ainda No dia seguinte Poxa, ninguém, gente Ninguém falou nada No loqueado Não sei se eu vou conseguir Mais alguma Rita, toca no cigarro Quem é? Oi, Maria Tudo bom? Eu vi que você Tá precisando De mais moedas do Mario Por causa que eu vi No clube do WhatsApp E eu tenho Essas duas aqui Você quer? Nossa, Letícia É claro que eu quero Eu não tenho nenhuma Dessas duas E a vermelha do Mario É rara Gente, a Lele tem um canal Que se chama Clube da Lele Gente, depois desse vídeo Vamos lá dar uma olhadinha E se inscrever no canal dela Porque ela posta muitos vídeos legais Gente, a Letícia me deu a moeda Da Rosalina E do Mario Gente, eu não acredito Ela nos deu a do Mario Eu tô super feliz Porque não é só rara É super rara É a coleção mais É a moeda mais rara Da coleção inteira É tipo a moeda principal E é super difícil de encontrar Tipo, até na internet Não encontra pra vender Por um preço decente, né? Porque tem, até tem Mas é muito caro E agora também falta A moeda da Peach Que é rara É super bonitinha, ó É rosa ao redor Nós temos a dela normal Nós temos todos esses normais Esses dois Mas não tem a da Peach, cara Gente, olha Esse aqui é o álbum Olha que bonitinho A gente tá faltando Do Gumba Do Todd E o macaquinho pequeno Já são 2h45 da tarde Vem comendo do álbum Não chegou ainda Então eu vou lá no correio Olhar se eles deixaram lá Porque às vezes eles deixam aqui Na frente da porta Que no caso não tá E às vezes eles deixam lá no correio Essa é a minha última esperança Então bora lá Peguei no correio aqui E agora Bora abrir e ver se tá adentro Gente, ó Tem uma coisa aqui Não sei se é Como é que seja Bora ver Pra casa lá Vou abrir e ver se é o álbum Gente, agora chegou a hora da verdade Vamos ver Se aqui dentro tá O álbum de colacionador Que tá esperando Gente, não acredito Que chegou a tempo Que sorte É bem no nosso Olha só como é Gente Tem espaço pra colocar Todas as moedas Que tem aqui Olha só É que massa Bora colocar então Vou deixar as especiais Para o último Porque se não quiser Pode botar canhóvel É Então Mário Gente, status fotógrafo Encaixa perfeito Obviamente Não é minha chique É bem Agora Vou colocar Lid Lid Não temos O de troque É Mas tem O Lari O do Aluid É como status fotógrafo Gente Ver todos os lugares Tem os preenchidos Gente, não tem essa bocadinha Tem essa bocadinha O do Kiko? Tem sim Não, porque tem ninguém Ah tá Mas tem o do Kiko De como Não tem Uma Deleza Temos todos esses Não, não tem alguma É Temos todos esses menos Um Boomba Yoshi Burdo Boo Bobby Não está Ascarinha Bowser Jr Bowser E Nude raro Mário E frango Vi Tá uma vontade Tão grande De completar essa coleção Gente, olha Só faltam 4 Então gente Infelizmente Trouxe 3 horas Eu não consegui Completar a coleção Mas eu cheguei perto Consegui 17 E se vocês querem Que a gente faça Parte 2 E complete Essa coleção Deixem muito like Nesse vídeo Pra gente saber Se você gostou Desse vídeo Clique em um Desses dois vídeos Aqui Pra continuar Assistindo Mundo da Vivi Tchau 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 E aí